Com a intenção de aldear a política, líderes indígenas aproveitam o acampamento terra-livre em Brasília para lançar pré-candidaturas para as próximas eleições. O De Olho na Resistência desta semana acompanha também a mobilização contra o PL-191 durante o ATL. Vamos falar ainda da vitória dos movimentos sociais contra os despejos e da conquista de novos territórios, tanto pelo MST Ceará quanto pelas quebradeiras de Coco Babassu do Piauí. No De Olho na Cultura comemoramos os 40 anos do longa-metragem São Bernardo, contando a ligação do seu diretor, Leon Hirschman, com as questões do campo. Eu sou a Luma Prada e convido você para assistir mais um De Olho na Resistência. E nós chegamos também dizendo que nós vamos aldear a política, porque se é no Congresso Nacional, se é no Executivo, que estão decidindo sobre nossas vidas, que estão legislando as leis do país, então é ali que a gente tem que estar. Então, 2022 também é o ano histórico onde a PIB está lançando uma bancada indígena. Uma bancada indígena para entrar também na disputa eleitoral. E nós vamos estar com essa bancada indígena, com uma bancada de mulher indígena, para a gente destituir de vez a bancada ruralista do Congresso Nacional. Sônia Guajajara deixou claro na abertura do acampamento Terra Livre que demarcar a política institucional é um dos focos da 18ª edição do evento. Ao lado da demanda estrutural dos povos indígenas do Brasil, a luta por território. Após dois anos de ATL virtual, delegações indígenas de todo o país voltam a pintar a Brasília de Genipapo e Urucum. A estimativa é que de 7 a 8 mil indígenas de mais de 200 povos fiquem acampados na capital federal durante as duas semanas da mobilização. Com o tema Retomando o Brasil, Demarcar Territórios e Aldear a Política, o ATL deste ano conjuga a mobilização nas ruas e a criação de uma bancada do COCAR. Para isso, a PIB criou a plataforma Campanha Indígena, iniciativa que visa fortalecer a política de base e apoiar as candidaturas de líderes originários. E para que o movimento de inclusão de mulheres e homens indígenas nos espaços de poder não tenha volta, a advogada Samara Patachó, em parceria com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, atuam na implementação do Núcleo de Inclusão e Diversidade do Tribunal. Esse esforço já apresentou seus primeiros frutos no ATL. Até o momento, oito estados e o Distrito Federal contam com pré-candidaturas indígenas. Entre as plataformas anunciadas no ATL estão a da técnica de enfermagem e ativista pela saúde indígena Wanda Wittoto, pré-candidata a deputada federal pelo estado do Amazonas, da comunicadora Célia Chacriabá, por Minas Gerais, e do líder indígena e ativista LGBT Paulo Anassé, pelo Ceará. Além deles, o cacique Almir Suruí, em Rondônia, o líder axaninca Francisco Piaco, no Acre, e o artista plástico Bartô, em Roraima, também pretendem disputar o pleito. E recentemente, no dia 31 de março, Sônia Guajajara, que abriu o ATL 2022 e foi a primeira indígena a concorrer à vice-presidência, anunciou que é uma das pré-candidatas à deputada federal pelo estado de São Paulo. Ao longo dos próximos meses, De Olho nos Ruralistas dedicará uma cobertura exclusiva às candidaturas dos povos do campo. Fique de olho em nossas redes sociais, ative o sininho para receber novos vídeos e assine a newsletter do De Olho na Resistência. O link está na descrição. Outra pauta chave do ATL é a luta contra a mineração em terras indígenas. Na plenária Emergência Indígena, no segundo dia de evento, foram discutidas as medidas anti-indígenas e o pacote da destruição que tramitam no Congresso. No mesmo dia, foi lançada a carta aberta contra o PL 191, com a participação da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas, que busca atingir um milhão de assinaturas contrárias à pauta. O projeto, pautado às pressas pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, deve entrar em análise nas próximas semanas. Em seminário, realizado na segunda pelo site Jota, Lira afirmou que a Casa analisará o projeto ainda em 2022 e que o grupo de trabalho que analisará a proposta será instalado este mês. A mobilização alerta que o PL 191 irá abrir a porteira para a boiada passar. Além da mineração, o projeto promove a especulação imobiliária sobre os territórios indígenas, incentiva a invasão do agronegócio a partir da autorização de plantios transgênicos e abre caminho para a realização de parcerias agrícolas com não indígenas. A carta divulgada no ATL amplia a aliança contra o garimpo, que já havia sido estabelecida no acampamento Luta pela Vida no ano passado, quando líderes Munduruku, Kayapó, Yanomami, Uekwana e Xikrin firmaram uma coalizão anti-garimpo na Amazônia. Nos próximos dias, muita coisa vai rolar no ATL. Para acompanhar os próximos passos da maior mobilização indígena do Brasil, acesse a programação do evento na página da PIB. Links na descrição. No dia 31 de março, pela primeira vez, uma ex-quebradeira de Coco Babassu tornou-se governadora do Piauí. Maria Regina Souza entra para substituir o governador Wellington Dias, que deixou o cargo para disputar as eleições. No mesmo dia de sua posse, o território tradicional da comunidade de Vila Esperança recebeu o título definitivo de propriedade coletiva depois de 30 anos de ameaças contra as quebradeiras de Coco Babassu. Com 1.219 hectares, a Vila Esperança abriga mais de 2 mil pessoas nos municípios de Esperantina, Campo Largo do Piauí e São João do Arraial. A terra devoluta foi alvo de disputa nos anos 80, quando fazendeiros começaram a exigir a produção das famílias locais. Além dessa conquista, as quebradeiras de quatro estados reforçaram a campanha pela Lei do Babassu Livre, que prevê a proibição da derrubada da espécie. Elas esperam que, oficializada no cargo, Regina possa atuar em seu favor. Depois de uma mobilização nacional envolvendo campo e cidade por um Brasil sem despejo, os movimentos sociais conseguiram que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, prorrogasse até 31 de junho o prazo final do período de suspensão de reintegração de posse no país. Antes, a data limite era 31 de março. Os movimentos sociais e comunidades foram às ruas em 17 de março, em mais de 20 cidades, mobilizando centenas de famílias de acampamentos rurais. Como noticiamos aqui no De Olho na Resistência, mais de duas mil cartas foram inscritas ao STF. No dia seguinte, 30, o tuitaço Brasil sem despejo atingiu o primeiro lugar no Twitter. À tarde, houve ato político em frente ao Congresso Nacional. A decisão do ministro Barroso ainda depende de confirmação pelo plenário nos próximos dias. A luta pelo território continua em Pernambuco, onde cerca de 400 camponeses da Zona da Mata foram, no dia 4, a capital Recife, protestar contra ameaças de despejo e fraudes em leilões de terras. De acordo com a Comissão Pastoral da Terra, está em curso uma onda de leilões judiciais dos imóveis de usinas desativadas, as quais acumulam dívidas milionárias tanto com o poder público quanto com ex-trabalhadores e trabalhadoras, como a usina Santo André e a usina Frei Caneca. Mais de 1.200 famílias estão na iminência de serem despejadas. O De Olho nos Ruralistas vem acompanhando essas histórias cheias de desmando e violência. Na noite do dia 9 de fevereiro, sete homens encapuzados e armados tentaram invadir a casa de Giovanni da Silva Santos, presidente da Associação de Moradores do Engenho Roncadorzinho, localizado em área da antiga usina Santo André, no município de Barreiros. Durante a invasão, seu filho Jonathan, de 9 anos, foi atingido por um tiro e morreu. Já na antiga usina Frei Caneca, o conflito teve início em 2013, quando as terras foram arrendadas pela agropecuária Mata Sul S.A. Desde então, o local se transformou em uma zona de guerra, como mostrou o De Olho nos Ruralistas em duas reportagens. São emboscadas, agressões físicas e verbais, perseguições com cães de guarda, tentativas de atropelamento, destruição de cercas e ataques com drones, que assombram as comunidades. Para saber mais, acesse os links na descrição. A semana foi de vitória na luta camponesa. O movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, no Ceará, conquistou mais um assentamento da reforma agrária. Ocupado em 2018, a antiga fazenda Chique Chique, localizada no município de Lávaras da Mangabeira, tornou-se a moradia de 15 famílias. A luta não foi fácil. Um ano depois da ocupação, as famílias foram despejadas e permaneceram em uma área de 150 hectares, próxima à fazenda. O assentamento recebe o nome de Zé Wilson em homenagem a um dirigente do MST da região do Cariri. No sábado 2 de abril, mais de duas mil pessoas se reuniram no Memorial das Ligas Camponesas em Sapé, na Paraíba, para relembrar os 60 anos da morte de João Pedro Teixeira. Maria José, filha de João Pedro Elizabeth Teixeira e os netos, Wiliana Costa e Severino Maurício da Costa Jr., tiveram presentes. Há duas semanas, o De Olho na Resistência mostrou as ameaças da construção de uma barragem sem consulta aos camponeses. Essa semana, publicamos outra reportagem que mostra a demora de mais de 20 anos para o assentamento das famílias vizinhas ao Memorial. Links na descrição. Gosta de agroecologia? Esta notícia é pra você. Em breve, o acervo de Ana Primaves estará disponível para consulta na Unicamp. Livros, artigos, estudos, publicações em revistas e periódicos científicos, além de cartas, manuscritos e aulas dadas pela pioneira da agroecologia no Brasil, foram doadas pela família à universidade e estão em processo de organização. Se você quiser saber mais sobre o trabalho da agrônoma, assista ao episódio em sua homenagem do De Olho na História. Os conflitos e a resistência indígena estão presentes na 27ª edição do festival É Tudo Verdade, que começou no dia 31 de março e vai até dia 10 de abril. O festival conta com 77 produções de 34 países, tudo de graça no modelo híbrido, presencial e online. Entre os filmes que abordam a temática indígena está Vento na Fronteira, com o qual abrimos essa matéria. O documentário se passa na violenta fronteira do Brasil com o Paraguai, acompanhando o crescimento do poder dos ruralistas e suas ligações com o bolsonarismo, ao mesmo tempo que retrata a resistência feminina na região. O filme é dirigido por Marina Weiss e Laura Feiermann, que é a editora audiovisual do Observatório e responsável pela edição dos episódios do De Olho na Resistência. Laura é também autora das nossas vinhetas, como essa aqui. Que haja a condição de um cinema popular efetivamente e que os anseios populares se vejam refletidos na tela, os sonhos do povo brasileiro se vejam refletidos efetivamente na tela. Leon Hirschman, um cineasta que colocou nas telas o livro São Bernardo de Graciliano Ramos há 40 anos atrás, foi um dos principais expoentes do cinema novo. Em maioria absoluta de 1964, os analfabetos aqui estão na tela e são ouvidos. O homem não estuda, o homem não confecciona, o homem não administra, o homem não executa, o homem não ama desalimentado, o homem com fome não ama, mas esse homem com a barriga vazia não quer saber de mulher. Naquele momento, muitos tinham fome no Brasil. Parte deles, 25 milhões de adultos, também não tinham letras, tampouco podiam votar. Permaneceram apartados da política institucional até 1985. Apesar disso, eles liam bem a realidade. Pai de sete filhos, comprou morango na tela, vim para a cooperativa, agricultor da tela, vim comprar um kit de farinha para almorçar, isso é um horror. Ao encontrar com o camponês plantando, Hirschman se defrontou também com o trabalhador rural fazendo mutirões e cantando nos monocultivos, o que deu origem à trilogia dos cantos de trabalho, realizada entre 1974 e 1976. O mutirão e seus cantos tornam possível a labuta que para um só seria penosa demais. As canções de trabalho na monocultura da cana-de-açúcar e do cacau podem ser lidas como lamento, como brincadeira, como coletividade, em meio ao trabalho alienante que vigorava em 1970 e que ainda não foi esperado. Se você quer se aprofundar na vida e na obra de Leon Hirschman, o documentário Deixa Que Eu Falo de Eduardo Escoré é uma boa pedida. O link, como sempre, está na descrição. De olho nos povos do campo, de olho na resistência, de olho nos ruralistas. Porém, minha velha, minha sabiá, porém, minha velha, eu agora vou voltar. Porém, minha velha, minha sabiá, porém, minha sabiá, eu agora vou voltar. Eu lhe pago, Deus ajude, quem lhe deu de coração, quem lhe deu essa boa, eu lhe dou trabalhar. eu não. Tchau, tchau.